Albert Camus venceu o NOB em 1957 com apenas 5 livros publicados até então. Francês de origem à Genlina, ele morreu com apenas 46 anos em um acidente de carro junto com seu editor. Em seu bolso estava um ticket de trem que ele decidiu não usar no dia. Segundo ele escreve em uma de suas obras mais conhecidas, uma forma cômoda de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Hoje no Rede Poderosa de Intrigas falamos de A Peste. Mais um Rede Poderosa de Intrigas, esse podcast que começa na literatura e a gente deixa rolar e vai parar até não sei onde. Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com o Caio Lima. Eu. Esse aqui é meio intenso, né? Esse aqui é meio viajado, né? Se a pessoa não acreditava que eu não estava chapado, agora que não vai acreditar mesmo. A gente vai falar de A Peste, um dos grandes livros, talvez um dos maiores. Ele só escreveu cinco, então todos os livros dele são grandes, na verdade, se a gente parar para pensar. De Albert Camus. Conta para a gente um pouquinho sobre o que é o livro. Cara, o enredo de A Peste é bem simples. Ele se passa na cidade de Orã, uma cidade real, na Argélia. Lembrando que Albert Camus é franco argelino. E narrado pelo médico, né? A personagem principal, o Bernard Rie, que se depara num estado de calamidade a partir de ratos que aparecem mortos. E, de repente, pessoas, até que se constata a volta da peste bubônica que assolou a Europa na Idade Média, dizimando a população europeia de uma forma extremamente cruel. Então, basicamente, é isso. Eu acho que não é nem legal a gente ficar adiantando muita coisa do enredo e do resumo, porque o bagulho hoje é a viagem, é o processo. É, o livro é bem objetivo, né? Os ratos estão mortos e depois as pessoas começam a morrer e esse médico vê um paralelo. Ele é o primeiro a perceber que tem alguma coisa errada. Então, Orã, como você falou, é uma cidade real. Eu tava pesquisando aqui que Orã teve... Tem sérios problemas na história com pestes, assim. Parece que durante dois momentos, em 1556 e 1678, a cidade foi de verdade dizimada por pestes, né? Não necessariamente a peste bubônica, mas alguma doença que matou muita, muita, muita gente. É muito interessante a escolha da cidade, mas acho que é representando aí a França Argelina. Será que a gente pode dizer isso? Foi publicado em 1900... na década de 40, né? O final da década de 40, não é isso? É, 1947 ali, a data da primeira publicação, né? Mas ele foi todo escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente entra naquela conversa, a gente teve uma conversa intensa sobre isso, pra quem tá ouvindo, porque a gente tava conversando sobre os livros pós-guerra, né? E tem essa ideia de que a peste é um livro pós-guerra e que toda essa história, toda a história não deixa de ser uma alegoria pro nazismo, não é isso? Sim, depois de um tempo, assim, o Camus, ele admite que é uma alegoria ao nazismo, a ocupação nazista, né? E como ela influiu no modo de vivência francês à época, ou franco-argelino. E também se estende, obviamente, a qualquer outro tipo de governo totalitário, né? Uma denúncia ao totalitarismo no geral, mas aplicada a um contexto específico, que é a ocupação nazista da Europa, né? Há um tempo atrás, a gente fez o nosso podcast especial da Revolução dos Bichos, né? Quem não escutou, recomendo e digo humildemente que tá muito bom. Acho que Caio concorda. Mas é muito interessante quando a gente vê esse período, o período imediato pós-guerra, quantos livros surgiram, né, que falavam ou citavam a guerra de uma maneira indireta ou de uma maneira alegórica, né? É muito interessante de ver que os autores, eles tentaram, não sei, talvez exorcizar esse trauma, mas eles não conseguiam falar exatamente daquilo, né? Eu acho isso muito interessante que tem, a Revolução dos Bichos é clássico também, e é a mesma pegada, né? Em nenhum momento, se você ler aquele livro como a Revolução dos Bichos, como o livro infantil, ele passa. A mesma coisa peste, eu acho que ele tem níveis. Se você ler como um livro sobre uma cidade que ficou isolada, né? Porque a cidade entrou em quarentena, né? Então, fecharam-se todas as portas, ninguém sai, ninguém entra. Então, se você ler como um caso de uma cidade que passou por isso, e aí, entre aspas, eu quero dizer muito claro que vacinem os seus filhos, fecha aspas. Mas, se você ler dessa maneira, é uma história, ok, você vai ler uma história que faz sentido, ela é toda coisa nesse sentido, nesse nível. Mas aí tem um outro nível da história, né? E eu acho muito interessante como a literatura pós-guerra, ela veio toda cheia de níveis e subníveis e interpretações. O que você acha? É, cara, eu acho que a gente já pode até começar a viajar a partir daí. Vamos! Talvez a necessidade de criar tantas alegorias, né? Ao se tratar da guerra em si, como um fim, um fenômeno que aproxima a humanidade da, como é que eu vou falar, da extinção, digamos assim, né, Júnior? Ela vem como uma forma de você tangenciar a questão da morte, né? E esse é um dos pontos, mais ou menos, da filosofia proposta por Camus, o existencialismo e tal, que ele, você sabe que você vai morrer, mas ao mesmo tempo você quer preservar a vida a todo custo, saca? Eu acho que também isso reflete um pouco na hora de você escrever, sabe? Talvez seja muito difícil, eu acredito que deve ser muito difícil. Lembrando que o Brasil é um país altamente pacífico, assim, a gente não é muito dado a guerras. Eu acredito que pra quem estivesse no centro da discussão dos acontecimentos, você retratar, por exemplo, de forma ficcional, né, querendo um romance sobre a guerra em si, cara, isso deve ser uma parada muito difícil de fazer, sabe? De você encarar de verdade. Normalmente, né, essas alegorias são construídas como uma forma de você se afastar um pouco desse fatalismo da morte, né? Dessa morte antinatural, principalmente, né, que seria a peste ou a guerra. São fenômenos que eclodem, dizimam populações inteiras, mas que eles forçam essa questão, né, da extinção, assim, é uma parada muito sorrateira, repentina, acontece e acaba com tudo e já era. Não é a morte natural, assim, não é um ciclo da natureza, digamos assim. E ambos podem ser evitados. Ah, com certeza. É, faria muito sentido por isso ele ter um médico narrando, né? Porque a gente consegue, o médico chega uma hora, pelo menos foi a sensação que eu tive lendo, né, que o médico eventualmente, ele tem muita, ele vê muitas cenas horríveis porque a peste realmente é terrível, né, o que ela causa no corpo e nas pessoas é horrível. E ele, primeiro, ele não é contaminado em nenhum momento, mas eu acho que a dado momento ele também fica um pouco insensível à dor, porque é tanta dor e é tanta gente morta e é tanta tristeza e eu acho que é mais ou menos o que acontece quando, é o mesmo princípio, né, quando você passa pela guerra. Se você lê, eu passei uma época da minha vida só lendo livros de guerra. Chega uma hora que você vai parar, porque você começa a esquecer que aquilo aconteceu de verdade, sabe? Acho que é, talvez um, eu não entendo muito de psicologia, mas talvez seja um processo natural nosso de começar a se separar um pouco daquela dor, talvez por sobrevivência mesmo. E um dos aspectos que eu acho bastante interessantes aqui, né, na construção da peste, é que ele toma o médico como um personagem e esse personagem tá te dando um parecer em tempo real, né? Então ele, esse romance dele, ele funciona mais, ele é um romance, obviamente, mas ele tem aquela questão de presença contemporânea, mesmo quando você tá exercendo a leitura mais de meio século depois. Então ele tem muito esse ar de crônica também, né? A escrita dele, ele desenvolve de uma forma que é como se a gente estivesse lendo os pareceres do jornal, assim, todo santo dia, acompanhando o desenvolvimento daquela peste, né? Tipo, através da visão do Bernard Rie, que é o médico, a personagem principal. Eu acho isso, assim, muito, uma forma de elaborar, de mostrar, né? Até de chocar quem lê, muito audaciosa, assim, muito audaciosa. E o mais importante, né? Apesar de ser um livro com cunho altamente filosófico, ele não é um livro complicado de ser lido. Não, não é mesmo. Ele é bem tranquilo, na real. Sim. Então acaba que esse ar de crônica, esse ar de contemporaneidade, de acompanhamento em tempo real das coisas acontecendo, ele facilita essa imersão dentro de todo o contexto do livro, ou de todos os contextos do livro, tendo questão das camadas. É, então, e eu acho que isso que você falou do cotidiano faz muito sentido, principalmente quando a gente vê que, muita gente diz, né, que a história se repete de tempos em tempos. E ele tem uma frase muito boa no livro, eu vou parafrasear aqui, que é o bacilo da peste nunca morre. Ele tá sempre aqui esperando o momento de aparecer, né? Esperando as circunstâncias adequadas. E, de novo, isso vale tanto pra uma peste real, e a gente tá vendo isso hoje com doenças que a gente, que até o terceiro mundo já tinha erradicado e estão voltando, quanto quando a gente olha na segunda camada e com guerras que a gente tá vendo, ou já viu recentemente, pelo mundo. Então, definitivamente, esses bacilos estão vivos. Então, de novo, mesmo quando a gente olha pra realidade, a história que ele criou, ela faz muito sentido em todas as camadas. E é meio assustador, assim. É, de fato, porque ao passo que ele assume esse ar mais de crônica, digamos assim, o romance todo tem muito essa questão do estudo acerca dos limites da formação de uma peste ou de um fenômeno, né, como foi o fenômeno nazista. Também, né, da condição humana em meio a essas condições extremas de extinção, de mortalidade. Então, é, são, sei lá, se você parar pra pensar numa linha lógica, de construção mesmo, são coisas completamente diferentes, né, você tem um registro contemporâneo, rápido, visceral, e ao mesmo tempo você tem um ensaio, você tem um estudo acerca daquilo acontecendo. Isso é muito, tipo, são, dentro de uma consciência comum de construção, de narrativa, isso tá em dois planos diferentes, né, e ele consegue fazer os dois convergirem pra conseguir aplicar os preceitos filosóficos dele, e isso não complica a gente de maneira alguma. Na verdade, isso ajuda, ajuda muito pra que você forme os contextos. Eu acho isso um ponto muito, 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 muito maneiro, muito surpreendente, assim, tipo, como contato com literatura, mas uma literatura mais filosófica, digamos assim. Eu concordo, e eu confesso que esse foi o primeiro livro do Camus que eu li, né, a gente até conversou um pouco quando a gente definiu os livros do ano, que eu comentei com você, né, eu vou pôr esse na lista porque eu acho que tá na hora, e aí você falou, vamos começar então com a peste, e eu acho que foi um ótimo começo pra quem achava que talvez o Camus fosse um pouco inacessível, porque minha surpresa foi que não é, justamente, ele consegue construir e passar a mensagem de uma maneira muito clara, objetiva e direta, e, por exemplo, eu lendo esse livro, eu pensei muito no ensaio sobre a cegueira do Saramago, porque são duas situações em que as pessoas se veem em frente ao absurdo, se bem que, de novo, né, hoje uma peste surgir e a gente não é mais tão absurdo assim, mas duas situações completamente diferentes, vai, fora do normal, do que aquelas pessoas estavam acostumadas. E enquanto o Saramago vai pra um lado extremamente pessimista, né, quando ele narra a reação das pessoas ao acontecido, o Camus, na verdade, ele tem momentos ali de certo otimismo, né, de pessoas que, o jornalista, por exemplo, que queria fugir da cidade e tentou achar todo um jeito clandestino de fugir e depois decide ficar e ajudar as pessoas. Ele tem um certo tom de otimismo. Você achou isso também ou se interpreta de outra maneira? Então, eu acho que é bem pertinente o que você tá colocando como ponto, porque tem-se como princípio que a filosofia existencialista, ela é pessimista como um todo, né? Então, se você tirar a figura de Sartre ou se você pegar as peças filosóficas do Albert Camus, e aí quando ele constrói um enredo como a peste e coloca essas questões e ele fatalmente faz com que uma peste, um mal que assola e dizima toda uma população, uma os homens em suas diferenças por aquilo que é mais, por aquelas circunstâncias e sentimentos e posturas morais e éticas mais intrínsecas à sobrevivência do homem, né, a perpetuação da vida e essa vida naturalmente vem munida de harmonia, de união, de amor e etc. Então, ele pega um quadro extremamente desolador, como é o quadro da peste, e coloca peças diferentes. Eu acho que vale ressaltar também que cada personagem que vai aparecendo é meio que a alegoria de uma instituição, digamos assim. Então, você tem o jornalista, você tem o clérigo, você tem o médico, você vai manipulando as coisas assim, e essas personagens se unem em prol, né, de algo maior, né, e esse algo maior é justamente a perpetuação da vida humana, mesmo sabendo que ela é finita. Não por uma peste, não por um mal súbito, sabe, claro, todo mundo tem o direito de viver e a sua maneira e morrer de velhice, sei lá, de alguma coisa mais natural. Então, ele aplica, assim, uma visão otimista das coisas. O que eu só tinha lido as peças filosóficas dele, né, O Homem Revoltado e O Mito Deciso, o que me pegou um pouco de surpresa pela constituição do romance até a metade dele, basicamente. Sim, é, sim, você não espera esse meio que esse twist aí. A minha questão do livro, na verdade, o Clarigo também é um personagem interessante, apesar de eu nem ter prestado tanta atenção nele, eu tava prestando muita atenção no jornalista. Porque é muito, assim, quando você vê a primeira camada, você vê que é uma pessoa desesperada pra sair dali, faz todo sentido, afinal a cidade, né, está fechada. E aí você vê a segunda camada, que é basicamente a censura, né, ao jornalismo, de um jornalista que não pode fazer nada absolutamente, nem mesmo escrever, nesse caso. Do Clero, o que você achou do personagem e das atitudes dele? Você tem algum ponto específico que você acha que vale a pena ressaltar? Mal ou bem, toda a moral ocidental é fundada com base religiosa, né? Não tem jeito, tipo, nossa constituição cultural tem a ver com boa parte de religião, se não toda ela. E o clérigo, por vários momentos, ele afirma que a peste pode ser um flagelo de Deus, sabe? Tipo, uma punição qualquer, de um Deus cruel, insatisfeito com o que está acontecendo aqui. E que falou, não, vamos dar um basta nisso, tipo, vamos dar uma lição na humanidade. E mandou a peste, você tem que aceitar aquilo como se fosse algo natural. Só que existe essa visão, então ela é uma visão bastante opaca e bastante diferente do que o livro defende por si só. E do que é exibido como algo religioso pelo próprio Camus, apesar dele ser, né, existencialista, ateu, etc, etc, etc. Mas eu acho que tem muito desse contraponto também, né, de você ter uma fé tão cega em alguma coisa que você é incapaz de reconhecer que o seu bem maior está sendo estirpado e não lutar por ele. Eu acho que isso é uma parada que o clérigo chama muita atenção, assim, chama muita atenção. Ele é um personagem secundário, ele está no entorno, está tangenciando as coisas ali, mas foi o que me chamou mais atenção, no real. É interessante, porque quando a gente discutiu a Revolução dos Bichos, tem também o corvo, né, que simboliza a igreja. E quando a gente fala da Rússia, o que eles fizeram foi tirar a igreja da jogada, né? Então, o Estado, o centro da vida das pessoas seria o Estado, não mais Deus. E eu acho interessante que os dois tenham colocado no livro uma personagem que representasse a igreja de maneiras muito diferentes. No totalitarismo do Camus, a igreja, na verdade, ela é extremamente negativa, ela é uma força negativa, né, porque o clérigo tentava ajudar, mas realmente ele tinha essa visão de que, bom, a gente não pode fazer muita coisa porque é o que Deus quer. Tipo assim, a gente vai ajudar quem sobrevive. É como se fosse uma lei de... Uma lei darwiniana, né? Os fortes sobrevivem e a gente abraça os fortes. Interessante um padre, você usar a lei darwiniana de um padre, mas... Ok, eu entendi. Quem sobreviveu, sobreviveu. Quem não sobreviveu, tchau. Exatamente. Foram os escolhidos por Deus para sobreviver. Então, eles vão ter toda a nossa atenção. Quem morreu, morreu, tchau. Já era. Acho que é uma leitura boa e faz muito sentido mesmo. Eu gosto também... E faz sentido também... É uma coisa que faz sentido também em todos os níveis, né? Eu fico pensando... Quando a gente descobre esses níveis dos livros, eu fico sempre pensando se todos os personagens penetram as camadas, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que alguns personagens são bem superficiais. Então, eles ficam ali na primeira camada e, quando você passa para as outras, não faz muito sentido. Mas eu acho que o padre e a religião em si, elas são bem representativos tanto de um momento de crise da peste, quanto do que a igreja fez durante a guerra, que foi nada. Sejamos sinceros, não é mesmo? Eu acho muito interessante esse ponto que você colocou. Porque, quando a gente trata de elaborar um romance, a gente tem que ter em mente também que, por mais, sei lá, estudo que o romancista tenha e, sei lá, condição intelectual para escrever, obviamente, ele não domina todas as áreas da vida, né? Alguma coisa ele vai tangenciar. E num romance tão cheio de questões a serem tratadas, como é a peste e tal, eu acho que o Camille, ele dá uma vida muito legal para cada personagem que se utiliza, sabe? Tem bons níveis de profundidade que você pode explorar, você pode pesquisar, você pode fundamentar. N teses e discussões acerca deles, isso é muito difícil de acontecer em vários e vários níveis, assim. Muitos poucos são os caras capazes de elaborar uma obra em que todas as personagens têm múltiplas camadas, assim, a serem exploradas, né, contextos históricos, sociais, políticos, etc. Então, isso é um ponto bastante positivo da obra, inclusive. Tem algum outro personagem que você acha que vale a pena destacar? Eu acho que é mais uma passagem do que a personagem por si só, né? Que é a do menino. Puta, cara, a minha próxima pergunta é a ser de alguma parte do livro que te marcou. Ele é a base de toda contestação filosófica por trás da peste e da guerra, né? Tipo, e os inocentes? Sabe qual é ele? Exato. Que deus é esse? Quem morre e não está envolvido na parada? Sabe qual é? O que está acontecendo? Tipo, que justiça de mundo é essa? Que visão de mundo é essa? Exatamente. Aliás, essa cena, lendo o livro, o livro, ele é bem... Eu não quero dizer gráfico, mas ele descreve algumas coisas muito bem. Mas essa cena específica, pra mim, é a cena mais bem descrita, assim. É a cena que você consegue ver. Você consegue, como se fosse um filme, ler. E você consegue sentir o horror da coisa. Eu achei muito, muito impressionante. Essa contestação do menininho, ela é uma parada que não tem volta, né? Exatamente. É ali que marca... Ali tem um ponto final em alguma coisa. Você não tem um... Você não está preparado pra receber aquela imagem e você não está preparado nem pra responder o porquê daquela imagem e pra responder como você agiria racionalmente a partir daquela imagem, dentro de qualquer filosofia que você siga. Você só sente a injustiça daquele moleque completamente entregue, sabe? Esse tipo de coisa é uma coisa que, sei lá, mais gerações e gerações e gerações vão passar. E a gente ainda vai continuar com uma grande interrogação, assim, de tipo... Mano, o que fazer a partir de agora? Qual justificativa dá? Eu acho isso muito louco, assim... E eu vi, eu vi, eu li aquela cena, eu li ela algumas vezes, na verdade, porque eu terminei de ler a primeira vez, eu continuei lendo e não consegui parar de pensar na cena. Eu li de novo, porque é muito pesado. E aí tem uma parte que ele descreve esse menino basicamente, né, sendo torturado pela peste. E todos esses homens em volta sem fazer nada, só olhando. E pra mim, aquela cena foi, assim, não só essa, eu acho que sim, essa contestação de tudo que esses homens acreditavam, mas a prova de que tem coisas que é mais forte do que todos eles juntos. Porque ali ele descreve, né, um olhou pro lado, um olhou pra baixo, um começou a chorar e ninguém podia fazer nada. É, cara, é bem louco. E ela bateu muito em mim também, porque, coincidentemente, eu tô lendo ao mesmo tempo os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E, cara, o que o Camus tem por excelência filosófica é justamente o Ivan Karamazov, o irmão do meio, né, do livro do Dostoiévski. Tipo, toda a base filosófica do Camus tá basicamente nele. E no capítulo A Revolta, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Olha só! Sem sacanagem, tipo, o capítulo é fenomenal, fenomenal. E a contestação do Ivan não é nem sobre Deus, ele aceita Deus. O grande problema é que ele não aceita o mundo desse Deus que tá aí, esse mundo que Deus criou aí, sabe qual é? Ele dá justamente o exemplo de um menininho que tava tacando pedra no cachorro e quebrou, cachorro de caça, né, de um nobre, e quebrou a pata desse cachorro. E como forma de punição, o nobre, ele reuniu toda a criadagem, inclusive a mãe do menininho, e botou os outros cachorros de caça pra pegar o menininho. E os cachorros pegaram, obviamente, estraçalharam o menininho na frente da mãe e de todo o menininho. E aí, foi o que o Ivan contesta, tipo, qual é a culpa, qual é a gravidade, o que que esse menino fez pra receber um castigo desse tamanho? E por que que ninguém reagiu ao castigo? Todo mundo só ficou olhando. Caraca! Qual é o sentimento que você nutre com o cara que faz isso com uma criança inocente? Tipo, basicamente, é o mesmo tipo de contestação que ele faz no caso do menininho que tá sofrendo com a peste, sabe qual é? Exatamente. Como você justifica, né? Exato. É o que a gente se coloca com personagens, né, com figuras históricas como Anne Funk, por exemplo. E outros diários de guerra, tem os diários de Islata, alguma coisa assim, que ficou bem famoso durante um tempo, que era sobre a guerra iugoslava, se não me engano. Foi também, nossa, cruel demais. Mas, enfim, essa questão da punição ao inocente, de você não permitir a chance de enxergar a pureza como algo sublime, né, principalmente na figura de uma criança, isso, pô, choca muito, é uma imagem que choca demais, assim, é uma parada bem bizarra. E a cena em si foi muito bem construída, né, porque eu não esperava. Quando eles chegaram na casa, de novo, não tem nenhuma cena parecida com aquela no livro inteiro. Então, a gente vê muita, né, ele fala de muita desgraça, ele fala, inclusive, de corpos empilhados. Mas eu acho que quando você chega, você tá lendo o livro, você começa, é o que eu falei, sabe? Quando você lê muita coisa triste, você meio que se acostuma com aquilo. E a cena, essa cena específica, ela é um choque. Que é justamente pra mostrar aqui, ó, até aqui você está, assim, sensibilizando, então tá aqui uma porrada na sua cara pra você acordar. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu tava lendo o livro, eu tava assim, ah, ok, os corpos são jogados em tal lugar. As pessoas estão morrendo. Casas estão, sei lá, acabadas. Os filhos morrem, as mães estão tristes. Você começa a entrar nesse tom de é o que aconteceu e pronto, sabe? Até, até esse menino. É, e é até por isso, assim, até gostaria de fazer um leve adendo. Que muitas pessoas consideram, e eu partilho da mesma opinião, que essa é uma obra meio que de transição do caminho, né? Porque existe a questão do absurdo que as pessoas tentarem lutar contra a morte que dizima. Mesmo sabendo que vão morrer de qualquer forma, e mesmo sabendo que o preço pago pela morte ia ter uma vida comum. Então elas preferem uma vida comum do que serem dizimadas. Mesmo que essa vida comum seja uma vida de humilhação, de rotina estafante, e essa coisa toda, servilismo e etc. E, né, que a gente vê em um mito de Sísifo. E, num outro momento, pós a peste, você tem o homem revoltado. Que é o homem que se revolta contra essa condição de uma vida, né? Onde você tá correndo atrás do próprio rabo, sabendo que seu fim é o mesmo, não importa o que aconteça. Então, tipo, essa cena e esse contexto, principalmente no livro, ele encaixa muito a... É como se fosse um grande... Como se fosse um Moisés passando no Mar Vermelho, né? De um lado tá o mito de Sísifo, do outro o homem revoltado, e o apeste tá meio que criando a ponte entre os dois. Eu acho isso fantástico também, porque eu não sei se isso foi pensado, né? Não sei se a gente faça alguma coisa, alguma intervenção com o espírito de Caminho, a gente não vai saber. Mas se isso foi de caso pensado, tipo, isso foi uma tacada de gênio, assim. Tipo, o cara esculachou o coreto e ainda escreveu um romance fazendo isso, que é mais difícil ainda, mano. Muito bom mesmo, eu acho que eu falei e vou continuar falando pra quem tem medo de ler a peste. Inclusive, quando eu postei a foto do livro no Instagram, uma pessoa comentou assim, nossa, eu tinha a impressão de que esse livro era muito maior, porque ele é um livro curtinho. Mas você pode discutir tanta coisa dele, né? E os textos podem ser longos, podem ser curtos, podem se aprofundar. E eu acho que é interessante a impressão que a gente tem de que é um livro enorme. Na verdade, ele é um grande livro, mas não no sentido de quantidade de páginas. Porque ele, na verdade, é um livro curto, né? É uma leitura relativamente rápida até. É, até esse sentido da crônica que eu falei anteriormente, também se dá pela velocidade narrativa, né, cara? É uma linguagem extremamente simples, não tem nada de rebuscado acadêmico. Na real, é um livro muito tranquilo de ler. E ele consegue empregar nisso, nessa linguagem muito simples, essas contestações filosóficas todas, numa história que é relativamente curta. Tem o quê? 200 páginas do livro? Por aí, é. Bem diagramado e tal, então, né? Inclusive, eu recomendo a nova edição da Record. Eles estão reeditando, né, toda a obra de Camus. E vale muito a pena. As edições são muito bem feitas, muito tranquilas de ler, muito confortáveis de ler. E é você ler e se deixar impactar. Bom, resumindo, acho que ambos indicamos o livro, né? Totalmente, totalmente. Não só o livro, mas o... O autor. O autor, como um todo. E o que o inspirou, né, no caso, os irmãos Karamazov e o Homem do Subsolo, que tem uma ligação bastante íntima com qualquer movimento filosófico do século XX, que conteste a existência no geral. E o que veio depois, né? O caso de José Saramago, por exemplo, que bebe da fonte de Camus fatalmente, assim. Não que, tipo assim, ele copia Camus. Não é isso. Mas eu digo que é uma inspiração pro cara. Não tem jeito. Ele bebe da fonte, mas aí ele usa do pessimismo dele insano pra cagar. E fala assim, ó, o mundo tá uma merda e foram vocês. Eu gosto disso. Pessoalmente, eu acredito muito nisso também. Bom, o que você acha? Você que já teve alguma experiência com o Camus, então. Eu li a Pest, né, meu primeiro livro dele. E você acha que o próximo seria, um próximo livro naturalmente do Camus seria qual? Cara, eu acho que é sempre bom você enveredar pelo romance, sabe? Então seria o estrangeiro. Porque também é bom ressaltar que existem muitos paralelos possíveis de serem feitos. E um desses paralelos é que a peste representa essa convulsão coletiva, né? Essa pulsão coletiva pela sobrevivência, pelo valor da vida, por um monte de coisas. O estrangeiro é a pulsão individual, sabe? Então você também tem esse balanço. Você vai ver a filosofia do Camus e tudo aquilo que ele pregava, mas de acordo com o indivíduo. Isso é muito importante também, né? Porque a vida é esse equilíbrio entre o individual e o coletivo. E ele, involuntariamente, pra gente que é leitor e admirador da obra, ele acaba fazendo esse balanço na obra dele, de qualquer forma. Então ele dedica esse livro a uma questão coletiva, até uma esperança coletiva, digamos assim. E ele pega o estrangeiro e dedica a uma pulsão individual. Então acho que seria o caminho natural. Até porque as peças filosóficas são mais densas, assim, são mais intricadas. Então eu não recomendo pegar de cara, a não ser que você tenha um bom apoio ou alguém pra conversar. Ou você realmente gosta de mergulhar em obra filosófica, assim e tal. Muito bom, muito bom. Acho que com isso a gente encerra, né? Uma conversa muito boa sobre a peste. Acho que dava pra gente falar muito mais coisa, mas acho que com isso aqui já dá um gostinho pra vocês do quão incrível o livro é. É recomendado, total. Sim, e eu aqui, tipo, particularmente, eu não sou tão fã do Camus como romancista. Mas, mesmo não sendo tão fã, a gente levantou pontos aqui louváveis acerca da obra dele. Então, a parada toda é, tipo, uma baita experiência. É uma... Cara, nesse bagulho aí, tá ligado? Eu... Vou falar mais nada, não. Resumindo, faça amor, não guerra e vacine seus filhos. Bora pras recomendações. E pra fechar esse podcast, Caio, vamos pras recomendações finais. Conta pra gente, o que você tem de bom aí pra indicar? Cara, vou me utilizar de uma Ego Trip, coisa muito rara. Ok. Eu vou recomendar o Rede de Intrigas. Olha lá! Puxa saco! Puxa saco! A gente voltou com carga total esse ano, com a intenção de realmente estabelecer um trampo mais sólido e mais voltado pra nossa maluquice comum. E a gente lançou dois textos já lá. O primeiro, quer dizer, o mais recente é sobre a vegetariana, né? Da Hankane. Foi lançado aqui. Tem edições da Devir e da Todavia. Eu ia falar desse texto. Bom, viu? Bom, pra quem tá ouvindo aqui, já que se você não quiser ouvir de quem escreveu o texto, que o texto é bom... Eu acabei de ler vegetariana recentemente. Eu vou te cortar só pra ajudar na sua Ego Trip. Eu terminei de ler vegetariana recentemente e o texto do Rede tá sensacional. Eu li em partes, né? Porque é um texto mais profundo, mas ó, vale a pena. Quem quer ler o livro e ainda não entendeu muito bem sobre o que é e gosta de ler antes, né? Gosta de ler texto sobre o livro antes de ler o livro, ótimo. Quem leu o livro e quer ler algo mais profundo depois, ótimo também. Super recomendo, vale a pena mesmo. Mandou muito bem, Caio, de verdade. Valeu, Pathy. Te pago na saída, muito obrigado. Mas assim, foi um processo de estudo muito profundo acerca da obra. Diferente de algumas resenhas vistas por aí, né? A gente leu o livro inteiro. A gente não parou na metade e falou o que todo mundo tava falando pra poder ganhar views, etc. A gente realmente fez um estudo. A Natalie, que é quem faz as ilustrações, todos os trampos que a gente solta são com ilustrações originais. Porra, a gente se superou na arte, assim, é uma parada incrível que ela fez. Então, foi um baita trabalho fazer esse texto, mas foi muito prazeroso soltá-lo. E o primeiro texto do ano também foi um ensaio que une, né? Humus, do Raul Brandão, que foi editado aqui no Brasil pela Carambaia, numa edição belíssima. Eu já recomendei umas quatro, cinco vezes no podcast. Mas esse é um livro, assim, imprescindível pra qualquer pessoa. Porque ele trata das coisas mais básicas da vida de uma maneira muito profunda e muito visceral. Não tem como você sair... Como você sair... Como é que eu vou falar? Assumiu a palavra. Mas não tem como você não sair mexido da lixo. Sair leso. Não tem como você sair leso. Obrigado, Paty. Te pago lá fora de novo. Mas a gente fez um paralelo junto com uma música de um amigo nosso que a gente tá topando junto, Vinícius Terra. Que ele é MC e tal. E vai lançar um disco dele agora. Inclusive, provavelmente, teremos um episódio especial com ele aqui no Poderoso. E foi um ensaio muito bacana acerca do que a gente acredita, né? Como o poder da palavra. Que é o que a gente cultiva, tanto aqui no podcast, quanto nos nossos respectivos sites. Então, é o meu jabá de alguns minutos. Caraca, é maneiro fazer isso, cara. Muito bom, muito bom. E, né, pra aproveitar o embalo rapidinho, o Vinícius acabou de soltar um trampo na pista. Nasce um novo dia. Que é uma conexão com MCs do Rio de Janeiro e MCs de Porto, em Portugal. Tá disponível onde? YouTube, Spotify, Deezer, sei lá, Claro Música, qualquer coisa. É, eu tenho só uma recomendação, basicamente. Acho que da última vez eu fiz uma recomendação e uma reclamação ligada à Netflix. Esse vai ser a mesma coisa. A dona Netflix, tá me dando nos nervos, decidiu cancelar One Day at a Time. Que é a série sobre uma família cubana, ou uma família latina, vivendo nos Estados Unidos, e com muita crítica social e tudo mais. Claro, era uma série de comédia, então não era uma crítica aprofundada, você não ia, enfim. A filha era LGBT, então também tinha uma conversa sobre o preconceito, até mesmo na comunidade latina e etc. E aí a Netflix decidiu cancelar. Então, tem três temporadas já liberadas. Quem não... Eu já recomendei essa série aqui. Março foi um mês um pouco intenso, pessoalmente. Né, Caio já sabe. E aí eu tava buscando alguma coisa leve pra assistir, e eu revi alguns episódios da série. Então, é aquela série tipo Friends, sabe? Que se você rever os episódios mais engraçados, ela dá aquela leveza, assim. Eu acho que uma boa comédia sempre consegue fazer isso. E One Day at a Time conseguiu fazer isso pra mim nesse mês, que foi um pouco difícil. Então, quem não assistiu ainda, aproveitem, assistam, escrevam para a Netflix, reclamem. Entendeu? Que reclamar é de graça. O Twitter tá aí pra isso. Aliás, o Twitter é para isso. Não é mesmo? Então, assistam The One Day at Time de verdade, eu acho que vocês vão gostar e... Enfim. Vale a pena a gente rir um pouco nesses tempos difíceis. Com certeza. E posso fazer uma recomendação de última hora, breaking news aqui, né? De tu teve fama, papapá, papapá. Manda, manda. É que acabou de subir o e-mail aqui, não teve como não olhar. Mas acabou de chegar a prova do meu livro de estreia. Mentira! Sim! Rapaz! Na verdade, é um projeto colaborativo. Eu com o Paulo Roberto Andel. O Andel é um cara que já escreveu muito, muito, muito mesmo. Mas é o primeiro livro de poesia dele. E a gente fez um bem bolado nosso aí. Vamos lançar nos próximos meses. E é isso aí. Comprem meu livro. Sensacional! Porque eu não quero mais viver de carteira assinada assim. Tá muito ruim. Muito bom, gente. Boas recomendações. Leiam a peste. E eu vou reforçar muito, muito mesmo. Vacinem seus filhos. É, e assim, não se informem tanto pro WhatsApp e tal. É que, assim, eu espero que as pessoas que percam o tempo da vida delas pra ouvir um podcast não sejam realmente as pessoas que vão se informar pro WhatsApp. Não é mesmo? Então, vamos passar a palavra do senhor Vacina pra todos os nossos conhecidos. Esse é um senhor que merece ser ouvido. De verdade mesmo, gente. Ciência é legal. Ciência é legal, é bom. É, e um outro salve aí também pra galera que, tipo, quando for resenhar um livro, lê o livro todo, mano. Tá feião o bagulho, tá ligado? Vamos fazer depois um podcast só reclamar. Só o ranting sobre booktubers e bookstagram e tudo isso. Pô, é porque é feiaço, tipo, né? O maluco não tem nem o trabalho de editar depois pra dar uma salvada na merda que falou e tal. Mas enfim. Falou, vamos encerrar por aqui, porque agora assim que fechar eu vou começar a perguntar pro Caio Nomes e tudo mais. Fechamos? Fechamos, claro. Então tá bom, a gente se vê no próximo. Este podcast foi editado por Gustavo Geleia. Fechamos. 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 Fechamos.